E aí E aí Ela tá chupando Mas é cor de rosa Mas ela fez chupou igual neném agora Mas agora virou pra tu lado Chupetinha sabe? Chupeta tá errada meu bem, tá? Deixa eu pôr direito Deixa eu pegar na chupeta Fica com a cara Deixa eu arrumar a chupeta, André A Carol vai arrumar porque você tá chupando errado Aí pronto O que que é isso? O que que é isso, Shelly? O que que significa uma coisa dessa? Eu não sei